Música Olha só, você já está pensando no presente de Natal? Não? Então olha só, a gente está aí há poucos meses já e você precisa começar a preparar o seu presente personalizado classudo lindo, único, olha só as ideias que a Ivana está mostrando pra gente que o João está mostrando aí de pertinho pra você é uma caixinha de chá, simples assim né Ivana? mas que fica toda glamurosa com um toquezinho especial Isso, isso mesmo, é uma caixinha de chá nós fizemos um diferencialzinho aqui, canela, limão e a que sempre vive é mais de continha, de mentirinha, que é camomila, tá? Ai, aquela florzinha seca, né? É, sempre vive, mas a gente achou... Faz de conta que é flor de camomila Isso, que é camomila, tá bom? E aí a Ivana vai ensinar o passo a passo pra você, inclusive, e aproveitar a retalhinha de tecido que tem em casa, né Ivana? Isso E aí teve o telespectador que mandou mensagem pra gente elogiando aquelas outras ideias que você deu outro dia de artesanato que utiliza sobras Isso Então vamos reaproveitar Com certeza Você vai no ateliê, você fala Gente, o que eu vou fazer com esse retalhinho? E titico? Esse monte de florzinha, esse monte de coisinhas assim, olha É restinhos que você tem de outras ideias Limão seco Florzinhas Um saquinho com canela em pau Tudo isso aqui, você tá lá A canela em pau que sobrou da festa de Lina Então, o que a gente fez? Vamos lá Eu peguei uma caixinha de chá Tá? Vou deixar a Ivana dando aula Primeiro passo, vamos lá, gente Primeiro passo Peguei uma caixinha de chá E a tinta PVA pistache E dei duas de mãos nessa caixinha Com a tinta PVA pistache Aqui em cima eu peguei camurça queimado Que é essa cor aqui Coloquei duas porções de camurça queimado E uma de branco Que deu um tom abaixo do camurça queimado Que é esse tom das xicrinhas Tá bom? Esse tomzinho aqui das xicrinhas Que a gente tentou fazer igualzinho aqui, tá? Bom, feito isso, eu peguei cola branca TLE E colei o tecidinho Certo? Dei uma de mão de termolina leitosa no tecido Pra o tecido ficar bem durinho Tá? E depois aqui eu venho com uma lixa de unha Na parte grossa da lixa de unha E venho tirando o excesso da minha caixinha Do tecidinho que tá aqui Tirei todo o excesso Tá? Com a lixa de unha Tirei todo o excesso do tecidinho Porque já estava E permeabilizado E tava durinho Com a ajuda da termolina Tá bom? Aqui, gente, olha Presta atenção Que eu joguei um verniz spray Olha a diferença E aqui ainda não envernizei Porque eu ainda tinha que lixar Olha a diferença, tá? Com verniz e sem verniz Dentro também Eu passei verniz Olha, ficou Com brilhinho a mais Tá? Bom, agora a gente vai fazer A bolachinha de centro aqui O que que eu fiz? Eu dei uma de mão De base Tá? Nunca Você nunca cola o tecido Na peça cru Tá? Você sempre passa Um fundo Aqui eu usei Base para artesanato Dei uma de mão Agora com a ajuda Da nossa colinha branca Passei a cola Espalhou Venho com o tecidinho Aqui em cima Todos os lados iguais Pra ficar um acabamento Bonitinho Venho com a cola branca Bom, gente, ó Já virei Todas as beiradinhas E a nossa bolachinha Ficou assim Daí venho aqui Olho pra não colar errado Tá? Jogo cola branca De novo Uma camadinha generosa De cola Tá? Essa eu coloquei No meio Certinho Tá? Agora pra ficar Com o acabamento Mais bonitinho ainda Eu trouxe aqui Um cordão De São Francisco Nós vamos colocar A gente vai usar aqui A cola quente Tá? Pode ser a cola branca Atelier também Só que como a gente Tem um pouquinho de pressa Nós vamos usar A cola quente Agora nós vamos colocar As nossas florzinhas Tá? Pra dar Um arzinho assim Mais bonitinho O que que eu fiz? Eu peguei Uma palha da costa Tá? Bem aqui Fiz uma trouxinha com ela A nossa trouxinha de Olha que gracinha De canela em pau Tá? Se vocês quiserem Menorzinho Tá? É só cortar um pouco Daqui do lacinho Tá bom? Depois eu usei Limão desidratado Tá? Pra fazer os nossos chazinhos Eu usei limão desidratado Então olha que gracinha Que fica Tá? O limão A nossa florzinha Seca A canela em pau Com o lacinho De palha da costa E aí Eu coloquei aqui Um apliquezinho De chá Tá? Essa daqui Eu coloquei Um puxadorzinho Tá? Pra dar um charminho a mais E os quatro pezinhos Aqui ó Os pezinhos de metal Que eu acho que dá Que faz a diferença O que faz a diferença Gente É o cuidado Com os detalhes Que aí vão pra mostrar Muito pra gente Vocês viram ó Detalhezinho Que fazem o trabalho Ficar muito mais charmoso Olha aqui O João vai mostrar A caixinha que tem Pra pôr talher Olha que coisa mais fofa Gente Ó Aqui você coloca o talher Mas o que que é o detalhe? É o charminho Tecido Xadrezinho Né? Que tem tudo a ver Com a cozinha Isso mesmo Ficou lindo E aí se você gostou Você pode mandar seus comentários Muitos comentários Dos seus vídeos Viu Ivana? Obrigada E aí você pode mandar perguntas Aquilo que você quer saber mais Pode entrar nas redes sociais Da arte companhia Tem o whatsapp Pra conversar com a equipe E pode também conversar com a gente No simples assim Porque a gente manda as perguntas Pra Ivana À medida que a gente vai vendo Nem sempre eu consigo responder Pra todo mundo Mas eu sempre mando as perguntas Pra você É verdade? É verdade E aí se você quer saber mais Basta seguir a gente Nas nossas redes Simples assim Ivana? É simples assim